Eu tenho medo de tornar uma mulher triste ao perder você Eu tenho medo da tristeza invadir o peito meu Eu sem você sou como o céu, sem as estrelas na escuridão Sou como um barco que perdeu seu destino a navegar em vão Eu tenho medo de perder você e a tristeza se apossar de mim A nossa vida é uma estrada tão comprida Sem você não sei se vou chegar ao fim Eu tenho medo de perder você e a tristeza se apossar de mim A nossa vida é uma estrada tão comprida Sem você não sei se vou chegar ao fim Me acostumei com seus caprichos, meu amor Não posso te perder Só o seu corpo unido ao meu pode me dar prazer Eu sem você sou como o céu, sem as estrelas na escuridão Sou como um barco que perdeu seu destino a navegar em vão Eu tenho medo de perder você e a tristeza se apossar de mim A nossa vida é uma estrada tão comprida Sem você não sei se vou chegar ao fim Eu tenho medo de perder você e a tristeza se apossar de mim A nossa vida é uma estrada tão comprida Sem você não sei se vou chegar ao fim Eu tenho medo de perder você e a tristeza se apossar de mim Eu tenho medo de perder você e a tristeza se apossar de mim Eu tenho medo de perder você e a tristeza se apossar de mim Eu tenho medo de perder você e a tristeza se apossar de mim Eu tenho medo de perder você e a tristeza se apossar de mim Eu tenho medo de perder você e a tristeza se apossar de mim Eu tenho medo de perder você e a tristeza se apossar de mim Eu tenho medo de perder você e a tristeza se apossar de mim Eu tenho medo de perder você e a tristeza se apossar de mim